Vou mostrar pra vocês esse Isuzu aqui, ó Pensei que ele era zero, não é zero, mas tá só com 95 mil rodado, hein Bem pouquinho, pra caminhão Que geralmente passa de um milhão, né Olha que chique, pretão Esse aqui é o Isuzu, né Esse aqui é o Rino, ó H de Rino, ó Esse aqui é o Isuzu, o cara tirou, ele é customizado esse caminhão, tá Vou mostrar pra vocês aqui, ó Foi tirado o nome dele, que fica escrito aqui na frente O Isuzu, a marca, né Eu vou mostrar, ó, teto alto, né Aquele modelo luxo Eu vou mostrar por dentro, dá uma olhada Ó, chega, brilha, dá pra ver, olha Olha lá, ó, nóis Bonitão, hein, roda de alumínio Vamos filmar aqui atrás comigo Parolzinho ali, pra clarear Faz uma virada Tá desligado, a quinta roda dele, ó Isso aqui é a quinta roda Aqui é aquele estravo, ó Puxar a bagaça aqui Roda de alumínio Ó, chique Ó, a placa acende, meu Aquela que acende Tem luzinha ali dentro, ó Que é uma... Ó, tudo cromado aqui, meu Ó, nós, ó E aí eu Essa placa, ela acende Ó, tem um LED aqui também Ó, que bacana, meu Negócio é chique, hein Isso aqui é tudo customizado Ah, que legal Quando liga a lanterna Essa placa fica acesa Esses números aqui, ó Que é tudo plástico aqui, ó Tem luz ali dentro Vou mostrar aqui pra vocês verem por dentro Ele não é um caminhão empiriquetado, entendeu Mas ele é... É... Tá um pouco mais confortável Do que os originais Ó Vamos ver aqui Tanque, acho que só tem um, né Eu não reparei esse do outro lado Tinha? Acho que não tem, não Ó, branquear a porta Ó, dá uma olhada O cara tirou o banco aqui do ajudante, ó Tirou o banco do ajudante E fez uma cama Ó Tudo bem feitinho, mano Ó, é aí que negócio sai aqui, ó Tudo bem feitinho Extintorzinho Aqui a cama dele, ó Vamos subir aqui, ó São três degraus Olha que chique do bacana Dá uma olhada nisso Chegou essa semana, hein Ó, encapou o painel Aqui tem... Aqui, ó Aqui é a caixa de fusível Essas coisas, né Deixa uma abertura aqui pro ar O condicionado Olha aí Frente de estacionamento Câmbio manual Luz do... Do teto Olha o teto dele É um cavalinho isso aqui, tá Aqui é uma câmera sensor de... Como fala? Sensor de faixa Ali é a câmera da empresa Fica filmando a frente o tempo todo Ó, o quebraçal dele é curvado Ó, é curvado É pra poder acompanhar aqui a curvinha, ó A hora que sobe, ó Que chique Bacana, hein Deixa eu filmar lá agora Lá por dentro Do lado do motorista Aqui Tá Três degraus Eu não... Eu não uso sapato pra dirigir Ó, o que eu faço no caso, né Acho que eu já mostrei uma vez, hein Solto o sapato aqui pra... Só que no meu caso lá Eu uso um tapetinho bacana aqui, né Aí que eu faço, ó Eu venho Eu deixo um sapato ali E o outro no de cima aqui, ó Olha lá Já deixei, soltei o de baixo Olha lá Aí solto o de cima Deixa eu pegar a chave que eu larguei aqui no banco Olha lá Aqui eu tô descalço Aí geralmente eu tiro até a meia, né Olha lá onde tá o sapato lá Aí a porta tem aquela proteção ali, ó Ela prende aqui Cadê? Fecha aqui e já é Bora Mostrar aqui, ó Vidro elétrico Olha o volantão dele Cheio dos botões Vamos ver se tem o... Ah, tem, hein Que eu vou Esse aqui, ó Como chama? Ah, esqueci o nome do negócio agora Que mantém a velocidade O painelzão dele, meu Olha que chique Aqui, ó 140 Olha a cama Olha que chique Grande, hein Olha a visão aqui da frente, ó Vamos ligar o painel agora aqui Ó Suzo Ó Sistema checo AdBlue Tá checando as coisas, ó Bateria, óleo Escapamento AdBlue Vermelho Vermelho Ano econômico A partida do bicho Manual, né Ele age Tá aqui Epa, desengatou Dá partida Eita, bicho gostoso, hein Silencioso, hein Aqui é o dedo duro, né O famoso tacógrafo digital Olha, é diferente dos outros caminhões ainda Daqui, da Os outros que a empresa tem, né Olha lá, cadê? Ele tá com... Onde que eu tava mostrando? Tá lá, aqui 95.781 km só, hein Pra caminhão esse aqui não é nada Não é nada, cara Tá meio zerado Quem é caminhoneiro sabe disso Deixa eu ligar aqui o farol Não dá pra ver como que fica o painel Não dá pra ver, né De dia assim Não muda muita coisa, não Aqui o freio de estacionamento Pá Aqui a gente puxa aqui e sobra Acabou Porta copo, né Platinha Agora a cama aqui é chique, hein Dá pra espreguiçar legal aqui Capa do painel Aqui, ó Quebra-sol Tá vendo? Ele é curvado Por causa do teto alto, né Olha lá Tem uma lâmpada aqui de leitura Só do motorista E tem essa aqui que é do salão todo, né Onde que liga aqui, né Onde que liga? Vou apertar aqui Olha lá Desflorescente E sim, ó Aqui no Japão é poucas marchas os caminhões São só sete marchas Beleza Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Neutron E a É Deixa o vento alto, né Não força muito, né Agora vamos ver o que mais tem aqui Bom, esse aqui é um cavalo topo Então não tem Trava diferencial, não tem E volante, tá aqui Olha que chique Beleza Onde que muda o painel? Aqui, ó Regulagem dos retrovisores Isso aqui é pra você regular A distância que você quer que mantém do carro da frente Nossa, meu Já Como que é o nome desse negócio mesmo? Outro cruzo Apareceu ali, ó Outro cruzo Olha lá Olha lá Outro cruzo Modo É auto cruiser, né Pra ele manter acelerado Você programa 90 por hora Liga esse botão aqui Meu, o caminhão vai embora 90 por hora Aí ele tem um sensor Que você regula aqui, ó Pra ele manter a distância do caminhão Ou o carro da frente Se eu tô 90 por hora Eu alcanço um caminhão a 80 Esse caminhão aqui vai frear Vai segurar E vai manter A 80 por hora atrás do outro Entendeu? Ele vai manter a velocidade Igual a do outro Se eu mudar de faixa E a minha faixa estiver livre Ele vai voltar a acelerar pra 90 por hora Entendeu? Isso que é legal É o auto cruiser que fala, né Porque tem o cruiser comum Que ele Se você regula aqui 90 por hora Ele vai embora Se tiver alguma coisa na frente Ele bate Entendeu? Agora esse aqui não Esse aqui tem um sensor de distância Certo? Vamos fechar os vidros agora É nóis Fechar aqui, ó Notei o alto Que chique, ó E sim, né Eu vou lá Desenhando aí É isso aí, gente Suzão Ó, airbag Chique do bacana Customizado, né Fui Alô pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau